A área Francisco Floriano de Paula, a PACA, no distrito de Vila Nova Floresta, informa que hoje, às 10 horas e 15 minutos da manhã, ocorreu a liberação de 100 detentos com a saída temporária agendada conforme calendário da vara da execução penal e retorno programado ainda este mês, no dia 27. E, por isso, existe a participação e a cooperação conjunta das forças de segurança pública, das polícias penais da unidade prisional e o apoio externo da PM para garantir a segurança de todos, da população também.